Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje eu vou mostrar pra vocês novidade sobre o passe de Elite de janeiro e fevereiro, tá muito top os passes de Elite, eu vou reagir aqui com vocês porque eu não vi tudo ainda, até agora eu só vi as skins principais e já gostei tá, então vamos ver o passe completo agora e claro outras novidades nesse vídeo também. Só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é arroba vany__mods, lá eu vou trazer mais novidades pra vocês, já tô trazendo até e tô interagindo lá com vocês também e o Instagram da minha guilda que é vany__sports e agora sim vamos pro vídeo. Então vou mostrar rapidinho o que chegou aí, tem os emotes novos que ainda a gente não podia ver agora, dá pra ver, até da parceria com o Amputman já dá pra ver, então a galera não tá mais escondendo nada, tá, então vamos ver aí as novidades e o emote do Buya também chegou, então você equipa ele pra quando você der Buya automaticamente vai usar o emote. Então tá aí, já tem o primeiro, esse emote aí é tipo muito simples, só vira a cabeça aí do personagem lá do anime porque eu não assisto tá galera, tem também um soco só, foi um herói que me ensinou o truque e também tem do CR7 tá, são dois do CR7, dois do anime e um é o jogo mesmo que fez tá, esse daí é do CR7. Tem o outro também que é a comemoração dele né, tem aí no jogo também galera, achei bem top, ó, estou vivendo um sonho do qual nunca mais quero me levantar, ó galera, bem top, achei bem top. E também tem o outro emote que é o goleada, tá com inveja, esse daí é da própria Garena que fez, só que até que pode considerar que é do CR7 já que chegou junto com ele, então tá aí os novos emotes. Lembrando a vocês que o Ouro Royale acaba hoje, no caso acaba amanhã né, já começa o outro, mas a skin feminina já chegou galera, que é a Revanche Tóxica, olha que skin top, finalmente a Garena aí traz as skins bonitas pros Estilhaços e pro Ouro Royale. Da última vez eles trouxeram a skin dos Estilhaços muito bonita, só que aí a do Ouro Royale foi, né, vocês já sabem aí que tá agora nesse momento, só que essas daí da Revanche Tóxica e o outro, eu esqueci até o nome do pacote masculino, mas as duas skins estão muito bonitas, tá, se Ouro Royale continuar desse jeito vai ser muito bom. Finalmente capricharam aí no Ouro Royale, o Estilhaço também tá muito bonito, então se eles continuarem assim sempre, vai ser muito bom, sempre deixar alguma skin bonita pra colocar aí nesses dois. Olha que legal galera, eu acabei entrando no evento do Crono e acabei vendo algumas coisinhas aí, é porque eu mudei o horário aí do jogo, eu consegui entrar no evento e olha que legal esse lugar, esse cenário bem top, dá até pra tirar foto com ele, usar o emote dele também. Mas então galera, depois eu mostro isso pra vocês, porque senão vai ficar muito longo, só quero mostrar mesmo que eu já tinha entrado, até postei lá no Instagram pra vocês, dá pra até tirar foto com ele, então depois eu mostro mais sobre isso pra vocês. Vamos aí pro passe de janeiro, como eu falei pra vocês, eu não olhei muita coisa ainda, mas eu já vi que é um tema diferente, como eu falei pra vocês, ano novo, temas novos, então vamos ver aí o passe de Elite. O começo do passe é a mesma coisa de sempre, tem um veículo, só que ele tá num zero emblemas, no caso na parte paga, também tem o taco, esses dois aí já não me surpreendem mais, porque sempre tá tendo aí alguma skin de arma branca, que eu já tenho algumas de passe, pra quem compra sempre o passe, aí acaba que já tem bastante, mas sempre bem vindo, é claro, poderiam mudar pra colocar mais alguma coisa, mas sempre bem vindo. Então, o tema eu achei que fosse mais espacial, né, mas eu já encontrei o tema, é o tema Necro, que significa aí, exprime a noção de morte ao cadáver, tá escrito isso na internet, tá, então é isso daí que significa Necro, então é isso daí, é o pacote Necromina, olha que pacote top, galera, eu gostei demais da skin feminina, tá, mais do que a skin masculina, olha como que tem até pintura facial que ficou bem top também nela, o que que vocês acharam, galera? Claro, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dela, acabei de perguntar, né, mas o que vocês acharam dela, eu gostei demais, aparentemente a skin feminina é mais bonita que a masculina, eu tinha olhado antes aí, então vamos continuar olhando aí, porque tá muito top, tá, tá muito top, tem bastante coisa ainda. Agora sim, chegou o que faltava, galera, uma skin pra Thompson, essa arma aí tá sendo muito usada e eu tô querendo uma skin dela já faz tempo, né, como todo mundo quer aí uma skin nova dela, que faz muito tempo que ela chegou no jogo, não tem nada, E dessa vez, nessa atualização, tem três skins, aparentemente, nos arquivos do jogo dela, e uma delas vai ser no Pass de Elite, não sei se vai ser a primeira da Thompson, porque também tem uma da Thompson de uma incubadora aí que vai chegar, galera, então tem bastante skin da Thompson pra chegar ainda. E olha essa prancha, galera, o nome dela é Capa Fantasma, que começa a corrida, muito bonita a prancha também, é um formato diferente, um efeito diferente também, achei bem top também ela. Ela não tá naquele padrão de prancha, porque as pranchas, elas estavam muito parecidas, era um formato diferente, porém, eram muito parecidas umas com as outras, essa daí tá um pouco mais diferente. Camiseta não pode faltar, né, e ele acabou não mostrando o banner, mas tudo bem, tem essa granada também que não dá pra ver a explosão dela, que é a granada Sorrisinho, você vai confiar nessa cara, Sorrisinho, mortal ainda. Tem também esse Avatar Necromano, tem fragmento do CR7, CR7 não, do Crono, né, esqueci de falar, é o Crono. E olha essa caixa de loot, galera, Fliperama, olha que legal essa caixa de loot de Fliperama. A última caixa de loot de Fliperama que teve foi lá do 8bits, não é? Então olha que top, agora tem uma nova aí, gostei, vou comprar esse passe porque eu gostei demais aí das skins, estão todas aí diferentes, eu achei interessante esse passe. Tem só mais algumas coisas antes de chegar no final, as coisas que tem aí de sempre e já tá acabando, acho que esses daí são os últimos antes da skin principal, que é claro, as mochilas, não pode faltar também. A mochila mais simples, que tá bem bonitinha também, essa daí não tenho muito o que comentar, eu não gostei muito do nível 3, eu gostei mais do nível 1 e 2, aí o nível 3 eu não achei tão interessante assim. Galera, vai passar bem rápido aí pra vocês a skin masculina, porque eu esqueci que tem outro passe pra mostrar, né, tem outro passe, então vai ficar muito longo o vídeo se eu ficar mostrando partezinha por partezinha. Mas o que eu queria comentar é que eu preferi mais a skin feminina, sinceramente, porque a masculina não me agradou muito, tá? É bonita também, porém a feminina tem mais detalhes e tá mais bonita, tá? A caixa do passe, não menos importante, é claro, tá lá no final, tá aí o capacete dele e também o cabelo da skin feminina com cores diferentes, é claro, é neon, tá? É a necromano neon e a necromina neon. Agora vamos lá ver o passe de fevereiro, galera, o de fevereiro também é um tema diferente, é lendas do Fuji. Fuji é um monte lá no Japão, se eu não me engano tem lendas sobre lá e eles aí resolveram fazer isso em skins. Achei bem top também e eu já vi as principais também, tá? Então vamos ver como que tá o passe de elite. Dessa vez a skin de veículo ficou no 15 emblemas e a panela lá ficou no 0 emblemas. Vamos passar essa parte já, o banner, tem também a camiseta normalzinha de sempre também. E aí tá a skin feminina, galera, a skin feminina tá aí, é uma roupa, né? Uma roupa provavelmente dos costumes de lá. E não, eu acho que não tem nada demoníaco nesse passe, né, se eu não me engano. Ou talvez tenha sim, que eu já tô vendo ali um avatarzinho demoníaco, mas olha como que tá a skin feminina. Ficou bonita, galera, mas eu ainda prefiro do passe de janeiro, tá? Ainda me agradou mais o passe de janeiro. Skin da USP, eu não sei se nem teve skin dela nos passes, né, mas talvez vai ser a primeira vez. Tem a mochila Lendas do Fuji, essa mochila eu gostei. E vocês tão vendo que as coisas aí tão em ordens aleatórias, né, ordens diferentes. Porque a mochila no outro passe tava no 170 emblemas, essa daí tá no 100. Então vai mudar as ordens aí das coisas, mas de qualquer jeito, se você comprar o passe, você vai ter que pegar de qualquer jeito, né? Finalmente uma skin pra arma de plasma, finalmente, hein, essa daí também não tinha skin. Quer dizer, tinha, lançou na atualização passada, só que aí ela não veio até hoje, que é a lá do boxe. Só que a do boxe eu acho que chega primeiro. Então essa daí vai ser, digamos que a segunda skin da arma de plasma que vai vir pro jogo. Passando aí já vai pra prancha, se eu não me engano é a prancha, sim galera, é a prancha aí. É uma prancha diferente, é uma prancha de peixe, eu acho que é um peixe, né, não entendi. Prancha Iresumi, mantém a sorte ao seu lado. Então essa daí é a descrição da prancha, bonitinha também. Mas ainda prefiro o do outro passe, é o outro passe que tá me agradando mais do que esse. Passando aí já tem o paraquedas, juntamente com a caixa de loot, se eu não me engano já são os últimos antes da skin principal. E a caixa de loot não preciso falar nada, muito bonita. O efeito dela também é muito bonito dessa caixa de loot. E essa daí eu preferi mais do que do outro passe, tá? O outro passe é um fliperama, mas essa daí ficou muito bonita. A descrição dela, quais os mistérios que estão aí guardados. Então galera, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que nos passes agora, eu não sei se o de janeiro também tinha, eu não percebi, mas acho que é o de fevereiro que tem. Que é a caixa do toque de evolução da Scar, tá? A Scar do tubarão, vai ser um tubarão galera, da Scar. Então vai trocar aí a da AK e vai ficar da Scar, tá? Vai ser a nova arma da evolução, provavelmente chega em janeiro ou fevereiro. E aí tá o pacote masculino que é o de Nimaru, alguma coisa assim. Olha, esse efeito aí nas costas com um demônio eu acho aí atrás. Olha, é, não deixaram o demoníaco pra trás não. Mas olha, ficou legal também o pacote. Esse pacote eu acho que tá melhor do que o outro. Não, não tá melhor que o do outro passe não. O cabelo eu gostei bastante, não sei vocês, mas foi uma das coisas que eu mais gostei foi o cabelo. O resto eu não sei, principalmente com esse efeito gigante nas costas que não sai ainda. Parece que o efeito não some, ele fica lá mesmo. Então, o que vocês acharam aí desse passe? Será que vai valer a pena comprar o passe só por causa das skins principais ou por causa dos outros itens também? Eu acho que eu compraria mais os passes. Principalmente esse passe eu acho que seria por causa dos itens, tá? Né, claro que um passe não é só as skins principais que importa, né? Os outros itens também. E os cabelos tá na cor violeta na caixa do passe, tá? Então esses daí são os dois passes. O que vocês acharam deles? Eu acho que eu mais gostei aí do passe, do primeiro passe aí que eu acabei mostrando pra vocês. Tem algumas partes também nesse passe que eu gostei bastante. Mas eu acho que eles poderiam melhorar sim nas skins principais. Melhor não falar muito aqui, senão daqui a pouco eu tô reclamando de tudo, né? Sempre quando eu falo uma coisinha aqui, aí já vem alguém falando que eu só reclamo de tudo, né? Mas é isso, galera. Essas daí foram as novidades. Quis mostrar mais os passes de Elite aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, já vai deixando seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. São vídeos todos os dias e principalmente agora, porque vai ter bastante vazamento pra trazer pra vocês. Então não esquece aí de ativar, tá? Porque vou trazer todos os dias. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.